Bom dia, hoje eu não ia fazer vídeo aí, mas eu tive que dar um pulinho aqui agora cedo, fazer um check-upzinho assim, pegar a estrada aí. Muita gente deixou testando, a posição 3 tá tudo certinho, focos também, eu que abaixei agora, mas não vazou nada. E é isso aí, vamos que vamos, dar uma conferida em tudo, deixar tudo encaminhado para os meninos hoje, para ele voltar aqui, bora pegar a estrada. Vamos ver se eu faço os videozinhos na estrada aí com vocês, beleza? Bom dia pessoal, fiquem com Deus aí. E aí o salão tá baixando um pouquinho mais o delta, fazendo um pouco com o amorteador um pouquinho mais curto. Pega aí para mim o outro. Não, velho, velho. O velho não, né? Vou descer mais um pouquinho, mas um dedinho, limite para o pneu, né? Como tá montando já, vamos vendo que dá. Tá montando a geralzinha no Passat, fizemos o alinhamento dela aí para poder ir, alinhamento traseiro, dianteiro. Conferir a água agora, tá conferindo o óleo também. Mais tarde um pouquinho nós vamos pegar a estrada. E hoje a gente tá, hoje a gente tá com a visita aqui, ó, no Iso lá de Araxá, vai ir com a gente lá para o balneário, vou mostrar o paratidinho aqui para o outro. O paratidinho é um joia, hein? O negócio é traquezinho. Iso é lá de Araxá. É lá da 100% de extensões, olha o aparatidinho. DLS. Esse é o aparatidinho, né? Interior monocromático. Pode abrir aqui, Luiz? Pode abrir. Tá travado. Olha isso. Interior monocromático. Olha os banquinhos, coisa linda. E é isso aí, ó. Carro de passeio, fala aí. Carro tem que ser assim, ó. Tem que ter história. Carro tem que pegar a estrada, tem que fazer a história. Quantos quilômetros de lá para cá, Luiz? Não, dá 100. Vai rodar mais de quase 700, né? Quem fala que carro antigo não pega estrada. Pega sim. E é isso aí, pessoal. Show de bola. Caratidinho aqui no ar. Tá com o kitzinho da Air Monster. E é isso aí. Pessoal, finalizamos aqui o ponto. Finalizamos aqui o Fox. Tá dentro do acabamento aqui, ó. Olha que legalzinho. Já com as mangueirinhas encapadinhas. Ó. As mangueirinhas encapadinhas. Agora vai só prender o filtro. Já é. Vou dar uma volta no carro, deixar de fazer nenhum barulho, fazer alinhamento e tchau. E é isso aí. Uma bela de uma adiantada, graças a Deus. A pontadinha de estumol já está saindo, ó. Vamos fazer a pontadinha de estumol. E só vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não pode parar. As buchinhas aqui do... O FUJA já está saindo no lugar, ó. O FUJA enjoado. A chapa já foi para o lugar. Pode bater. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos que não pode parar. O telescópio do Monza já está pronto. Montadinho. É só ir para o lugar. E vamos que vamos. A ponta de eixo já está mais ou menos feita. É só colocar no lugar depois. Ó, finalizamos o Celta aqui. Mostrar para vocês como é que ficou a altura. Baixa tudo aí. Agora engoliu quase dois dedos, né? Levanta aí. Dedinho meio. E até que está levantando bem, né? Três dedos. Baixa tudo de novo. Vou dar a hora. Agora a longarina já está bem pertinho. Três dedos. Tá. Põe aí. Pela põe, irmão. É, que eu boto. Tá. É, levanta tudo aí. Levanta tudo da frente. Para explicar para você ver aqui no vídeo, está vendo? O carro é bolsa cônica. E olha como a bolsa fica pertinho do pneu. Aí tem uma altura limite para poder rodar quando ela pega o pneu na bolsa. Tá certo? Baixa tudo aí de novo. Filmar a traseira. Aí baixou da hora, hein? E a traseira está embolimada. É isso aí. Está alinhadinho já? Tá. É, né? O focão deu uma volta também. Está zero. Zerado. Deixar alinhado já pronto para amanhã entregar. O ponto aqui estava com um barulhinho. A gente foi ver o terminal estava zoado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê o terminal de direção do ponto? Aqui. Aqui, está aqui. Estava com folga. Aí a gente trocou agora para fazer o alinhamento para finalizar. Não tinha mostrado para vocês a chapa pronta, né? Chapa frontal. Chapa de estímulo e chapa de tanque. E é isso aí. Vai embora hoje. A gente vem uma hora da tarde. E é isso aí. Pronto para pegar a estrada ou não? Vamos ver se nós vai filmando ainda. Vamos que vamos. Todo mundo pronto. Vamos embora. Certo? Agora a gente volta aqui só na terça-feira. Mas a loja vai trabalhar hoje até as seis. Segunda até as seis. Então qualquer coisinha vocês já estão sabendo aí. Beleza? Só que só na terça eu estou aqui. Então os trampos agendados aí deixaram umas coisas bem simples para os meninos fazerem. Tranquilo. Vão estar acompanhando aí de lá de onde eu vou estar. Os meninos me ligando e tal. E é isso aí. Qualquer coisinha vocês já estão aqui. Beleza? Fui. Já estamos saindo de Osasco agora. Agora são 11h35. Vamos indo aqui. O Luiz está lá atrás. E a galerinha aqui. Dá um oi aí, pessoal. Cadê os animados aí de trás? Vamos que vamos. Vamos com Deus. Se Deus quiser, logo, logo a gente está lá. A gente vai fazendo algumas imagens aí do caminho, do carro do Luiz andando. Vamos ver no que vai dar. Beleza? Vou pegar umas paisagens legais e vou fazendo umas imagens para vocês. Mas por enquanto está só o Osascão aqui mesmo. Vamos que vamos. Estamos aqui no começo da Regis aqui. Ainda não saímos de São Paulo. Aqui é tenso, né? Roda com o pneu baixinho assim. A gente anda bem tenso para não correr o risco de amassar. Mas eu estou... Estou vendo aqui o carro do Luiz. É engraçado essa caixa de ferramenta em cima. Se o polícia vem, nem para. Vai falar, meu, esse cara está indo trabalhar em algum lugar. Mas é bonito a paradezinha do moleque. Olha lá. Vou colocar do lado aqui para vocês verem. GLS monocromática linda, linda, linda. E já rodou 600, vai rodar mais quase 700, hein? Quem disse que carro antigo não pega estrada? Só basta o dono querendo. Vamos que vamos. Vamos que ainda temos mais uns 600 e poucos quilômetros aí pela frente. Que Deus nos acompanhe. Vamos que vamos. Vamos fazendo mais imagens aí da viagem. Valeu. Vamos. Um pedacinho da estrada aqui está cheio de buraco. A gente deu uma parada aqui que pegou a capa de para-lama do Luiz. A gente deu uma encostadinha aqui. Ela virou para o lado de dentro. Aí está raspando, né? Precisa que ia me arrancar lá fora. Solta os parafusinhos aqui na frente, Luiz. A gente já arranca lá fora. Peçando a buraqueira. Vixe Maria. Vamos que vamos. Asa de urubu do... Asa de urubu de Minas. Para nós aí São Paulo é capa de para-lama. Mas é pior que parece com asa de urubu, né? Vamos que vamos. Só um plásticozinho. Agora dá para continuar a estrada. Vamos, 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 vamos que vamos. Olha a situação da estrada. Nós estamos a 45 km por ar. Agora que deu uma melhoradinha. Mas olha a buraqueira. Só por Deus, né? Tem que andar bem devagarzinho. Mas aqui o maior problema são os pneus mesmo. Porque a suspensão é de boa. Tem medo de amassar a roda. De acontecer alguma coisa na roda. Mas vamos que vamos. Só o começo da viagem. Ó, agora... Túnelzão. Melhorou a serra aqui. Uh... Estou esquecendo o radar aqui, né? Vamos tomar um montinho aqui. Nossa. Aí não vai ficar bom, não. Olha que legal. Aqui quem já veio para Curitiba... Quem já veio para Curitiba várias vezes, sabe como que era a estrada. Era horrível. Você tem um arco aí? Então, agora deu uma bela de uma melhorada. Mas deixa eu botar ele. Olha aqui. Show de bola. Show, show, show de bola. Olha a paisagem, que legal. Vamos que vamos. Eu troco a caça. Eu troco a caça. Olha o radar. Olha o radar. Tem uma paradinha aqui no posto, para a gente almoçar. E agora rodamos 150 quilômetros. Vamos que vamos. E agora rodamos 150 quilômetros. Ninguém explica a Deus. Olha as máquinas aí. É bonita, hein? Olha isso aí. Show de bola. Só botando pressão. Show. A companhia de viagem. Já era, pagou 255 quilômetros só. Já era. E aí, Matheus? O João já era. É? Então vamos. Vamos que vamos. Tchau. 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 serra de santos é parece não parece pois é chegando chegando olha olha o pessoal confunde a jetta com a passagem né agora olha o golfe perua aí dá para confundir com a passagem se você olhar pela traseira você vê que a traseira da passagem tem um friso cromato o golfe não tem o resto é bem parecido até lanterna aí sim dá para confundir o pessoal confundir o jetta é muito diferente estamos passando agora por joinville pegando um trânsito aqui pique marginal tt de sexta-feira da tarde nós já rodamos 505 caiu está chegando está chegando a gente chega em nova york mas chega em balneário só por deus só por deus vamos que vamos tá chegando falta só 50 tá chegando tá chegando a hora bom depois de 600 km exato só 800 metros a mais aí chegamos e o hotel ó cassino até e aí e aí e aí e aí e graças a deus fizemos uma ótima viagem sem nenhum problema em bem ninguém passou mal não é jão em ninguém passou mal tudo em ordem E é isso ai, vamos que vamos Aqui no hotel, agora vamos sair para comer, não é não João? Olha a vaga privilegiada que nós conseguimos aqui Se liga Você viu um biscoito decorado? É isso ai pessoal, vamos terminar o vídeo por aqui Vamos ver se eu for fazer alguma imagem diferente Depois eu posto no vídeo de amanhã, beleza? Valeu pessoal, fiquem com Deus ai